A 10 anos começou o sonho de 17 famílias que é ter sua própria terra e hoje estamos aqui no acampamento Maria Quitéria para mostrar essa história para vocês A 10 anos começou o sonho de 17 famílias que está chegando Quero e dormirá Oi, meu nome é Maria da Glória Teixeira dos Santos, tenho 47 anos, cheguei aqui em 19 de março de 2012 Que é uma proposta de 50 tarefas de terra Então a gente começou uma luta que na verdade não é 50 tarefas São 20 hectares para cada família, são 25 famílias Eu estou como presidente da Associação dos Produtores Rurais do Pobrasil E faço parte também da liderança do acampamento Maria Quitéria Então a luta da gente aqui é grande, já tem mais de 10 anos que a gente está nessa luta pela conquista da terra Só agora que a gente está dando entrada no processo para ter a terra E a luta não para, a gente participa de várias feiras de agricultura familiar Nito Eudoro é tido como uma agricultura familiar Mas sabendo que isso não é verdade Porque a gente ainda produz em pequena escala Mas você pode ver aqui onde eu estou, no meu barraco aqui Que eu construí E em volta vocês podem ver que tem muita plantação A gente planta por época, a plantação de época Porque a gente não temos ainda, não diz como da água A gente não temos ainda água para, é suficiente para plantar irrigado Então a gente planta mais de época Então no mês de abril a gente começa a preparar, começa a plantar Da junho a gente tem o nosso milho, feijão, amendoim, quiabo Então a gente está com uma grande escala aqui de milho Então é essa a nossa luta São 25 famílias, no momento só tem 17 Mas a gente está organizando para colocar mais famílias Porque o projeto é de 25 Então esta área aqui é onde eu planto E é onde eu tenho o meu barraco E a luta não para Eu sou esperança e sonho, sonho, sonho e esperança Pace, pace, pace e esperança Pace, pace, pace e esperança Pace, Pace, Lui, que me arrivou, que tornerá Mas Deus abençoou que estou nessa luta até agora Muita dificuldade para aprontar, para acolher também E eu estou aqui, cheguei aqui, o pessoal que estava aqui me acolheram Foi muito difícil, mas eu estou aqui até hoje, plantando, colhendo, vivo daqui, vivo do que pronto Ali já está até nascendo, a gente foi para uma feira da agricultura Foi uma feira da agricultura, não, foi um programa bem ambiente Aí era uma muda de banana pátio, as minhas bananas já estão botando A sua como é que está? A minha já botou, está lá no Guedes Como é que diz, poluena, olha a questão verde, olha Mas vai passar, né? É passar mesmo, a minha aqui está bom passar Não está agora para fazer como eu? Por que você conhece? Olha a coisa que, como os sonhos, chiedem de felicidade Felicidade, procurando a vida. Vita, vida e esperança, e sonho, sonho, sonho e esperança. Vita, vida e esperança, e sonho, sonho e esperança. A gente foi enganado por esse cidadão, mas o cidadão foi embora, nós ficamos, e estamos aqui até hoje. Agora, por dificuldade, nós não temos, e tem polícia aqui, tudo, para covardar a gente, para a gente ir embora, mas a gente resistiu, e eu e o grupo aqui, que estamos quase todos eles aqui até hoje, entendeu? E isso é isso, dificuldade mesmo, que a gente passa aqui, e a gente não caiu facilidade aqui em nada, entendeu? E eu mesmo, com a idade que eu estou, estou enfrentando, entendeu? Dentro, já vi muitas pessoas aqui já foram embora, que uns ficaram comigo, outros que não acreditavam, não estão acreditando, mas eu estou aqui, estou resistindo, e vou ficar aqui até o fim, até quando ver, se deu certo. Se não der, vamos embora, mas se der certo, estou aqui, até em Deus, é isso. Bom dia, rapaz, a história que nossa amiga começou, a gente começou junto, 2008, 8 de setembro de 2011, a gente ficou espelhado ali fora, fomos ameaçados por vários tipos de gente, caminhões e carros pequenos passavam, dava tiro nas placas, a gente se escondia dentro do mato, naquele mesmo sofrimento. E a gente está nessa luta aí, meu irmão, até quando Deus quiser, estamos aqui para a gente, batalhando, o objetivo da gente é conseguir uma grebinha de terra, para a gente trabalhar, a gente só quer trabalhar, e mais nada, foi para a gente, sempre como a gente começou a agricultura de Teodoro Sampaio, quem levantou foi a gente aqui, e sempre nessa luta, trabalhar, lutar, e vamos, vamos à luta. É pouca coisa que eu tenho para dizer, mas o sofrimento da gente sempre foi assim, lutar, nem que chamam a gente de ladrão, e acontece, mas a gente aqui está para levantar a agricultura do nosso município, valeu? Então, uma boa tarde, vamos nós. E lá vai. Para mim está tudo bem, os amigos aqui todos, alguns aqui amigos, tenho ali minha rocinha, tenho meus pés de amendoim, que agora mesmo estava limpando, tenho milho, me bateu milho, estou aí em fim, e para mim está correndo tudo bem. Tenho algumas coisas já, tenho uma cerca, uma aqui de uma áreazinha ali para trabalhar, tenho uns amigos aqui, e está todo mundo em casa. Bem acolhido pelo pessoal, acho que eu não tenho o que falar de nenhum, porque todo mundo me trata bem, eu trato todo mundo bem, então, para mim está tudo bom. Construí meu barraco, está pronto lá, eu pensei até que ia lá para ver como é que está, mas agora não dá para ir, porque eu estou aqui, estou, vou trabalhar, então não dá para ir até lá para observar as coisas, então, está indo, as coisas estão indo. Plantei uns pés de laranja, plantei uns pés de banana, e aí vai tocando a vida. Eu sou Daniel Manuel Marcelinho, conheço esta fazenda, a antiga volta do Rio, desde a época de doutor Roberto Duran, doutor Roberto Duran foi um suíço, plantador de cana, dono da usina Paranaguá, ele tinha até máquina que andava na linha do trem. Doutor Roberto Duran, com o decorrer do tempo, vendeu a Coronel Zaias, Coronel Zaias vendeu a seu Gilena. Doutor Gilena, não sei por que, abandonou essa fazenda. De Jacuípe, Nazaré de Jacuípe, e chegou aqui e encontrou a fazenda abandonada. Por isso, formou uma equipe e a gente ocupamos, porque nós temos interesse de produzir alimento para o município e para outros municípios. E por esse motivo, a gente ocupamos a fazenda e sempre a gente vivemos produzindo em pequenas quantidades. Mas eu, por exemplo, eu tenho interesse em produzir uma grande e maior quantidade, mas falta uma assistência direta, porque a prefeitura dá uma pequena contribuição. Às vezes manda uma máquina, às vezes manda um trator, mas acontece o seguinte, O município é grande, tem muitas outras fazendas que precisam, só tem uma ou duas máquinas, por isso não pode dar uma assistência maior a nós. E essa é a razão de nós produzir pouco. Temos terra que podemos produzir uma quantidade bem maior, mas falta uma assistência que nós temos uma assistência muito pouca. e muita terra boa. A gente, eu, por exemplo, gosto muito de produzir alimento, porque alimento, todos sabem que é coisa de grande necessidade. E a gente vive em uma área excelente o solo. O solo é bom, mas assistência, infelizmente, eu não sei quem é, eu não sei como é para se olhar a assistência aqui. Então, essa é isso. Aqui temos 18 famílias. Vida, sogni e esperança e paz, 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 Lui é aqui, arrivo, que tornerá. Renderfora.com Renderfora.com Renderfora.com